Estamos em período de férias e muita gente aproveita para dar aquele passeio, né? Se for de carro, é preciso muita atenção. O movimento aumenta demais nas estradas, principalmente para destinos turísticos. E para ir e voltar com toda tranquilidade, o melhor mesmo é levar o veículo antes para uma boa revisão. Os pneus são os primeiros itens que precisam ser verificados. Inclusive o estepe, que deve estar em bom estado de uso e calibrado. A recomendação dos mecânicos é que os motoristas também coloquem os pneus com melhores condições na parte traseira do carro. Para a questão de segurança, estabilidade do carro, se acontecer de uma derrapagem ou uma aquaplanagem, a parte traseira, como vai estar com os pneus melhores, vai fixar. Na dianteira, a gente ainda tem a solução do volante para tentar segurar o carro. E olhar sempre as articulações, que é a parte terminal, o pivô, essas coisas que podem nos trazer problemas e transtornos durante uma viagem. Preocupado com a segurança dele e da família, o seu Silvio não viaja sem fazer uma revisão no carro. Nos próximos dias, ele vai pegar a estrada e ir para Mato Grosso. Tem que estar 100% o carro. Não pode ter defeito, porque a estrada é meio ruim, tem alguns buracos. E aí a gente tem que estar bem atento e o carro com as condições de viagem bem perfeitas. Em casos de viagens, devem ser verificados todos os itens de segurança do veículo. Se algum apresentar problema, o reparo precisa ser imediato. É necessário também checar o nível da água no radiador, assim como o nível do óleo do motor. Se for preciso fazer a troca do óleo e do filtro antes da viagem, ela deve ser feita de acordo com as recomendações do fabricante. Como estamos no verão e há previsão de chuvas, outros dois itens precisam estar em boas condições. As palhetas do limpador do para-brisa e as pastilhas de freio. Ah, não se esqueça ainda de checar se as ferramentas para a troca do pneu e o triângulo de sinalização estão no carro. A quantidade de água no reservatório do para-brisa. Se os faróis e lanternas estão funcionando perfeitamente. No mais, é só respeitar as leis de trânsito, evitar os horários de pico. Então, boa viagem! É isso aí!